Aê, já estou, já estou, campada de doses. Aê, aê, está lá mais um quadro Sílvio e as Gagas. Olha, só olhando daqui parece o Walking Dead. Olha o povo feio. Deixa eu falar quem gosta de música. E quem souber e completar a música, corre para o microfone que vai ganhar R$ 50,00. Solange vai lá perto do microfone. Você é minha assistente, tá certo? Você já tem quanto, Solange? R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 100,00. Tem mais de mil, então, quanto você tem? R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 100,00, R$ 100,00. R$ 100,00 mais R$ 150,00. Primeira música. Tô chegando, hein? Cheguei em sangue, ó. Eu sei. Vai, fofão, vai. Tô chegando agora nesse programinha legal Eu vou ficar aqui, vou ganhar 50 pau Aê, Rodela, você, eu acho que você não acertou, Rodela, diretor Qual é a outra frase? O que é isso, hein? O que é isso? Coisa louca Coisa louca Delinha, delinha, delinha Proite 14, barreira de espuma Nós dois te amando Galua, por testemunha Ganhou desempenho Se você é uniformizada de palhaça É porque, 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 porque Seu pai mandou o dinheiro e eu paguei pra ver o lixinho Ele é o chefe Próxima música Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Olha, você tem certeza que é o tu? Você já deu o tu? Já. Ah, você já deu. Tá certo. Eu quero é tu! Ganhou! Ganhou 50 reais da cinquenta! Agora vai começar? De verdade? Cadê os outros 50? Idiota! Não tô, não tô... Acertou? Não venha não! Não venha não! Porque eu vou chegar com o salado! Vai começar mais de lado agora? Eu saio agora! Olha só, Solange! Eu não aceito isso! Solange! Eu não sou chato de porcaria, não! Solange! Dá pra acabar? Solange! É falta de que, Vitório? Fica! 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 Senta aí, Solange, que agora eu vou apresentar o jogo dos tontinhos, tá certo? Mamãe, mamãe! Olha só! O povo feio vovó! E Silvia! Alô, criançada! Charles Henrique! E a ídolo gostosa, Marina Silva! Marina Silva! Você sabe que eu gosto de você? Falso! Menina Rotom! Menina Rotom! Olha! Você pode só levantar pra eu ver um pouco, ô menina Rotom! É a Solange! 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 Você sabe, Solange, que tem uma regra aqui no Pânico, lá nos camarins? Que quando a convidada for bonita e gostosa, coloca-se roupa curta! E quando ela for feia, parecer um bicho, enche de roupa, põe coisa no cabelo, põe planta no cabelo! Carlin, você é muito safado, muito mentiroso e muito enganador! Você não tem moral, você não tem graça! É assim que a mulher, a mulher, a mulher, só chique de doer, ok? Solange, você sabe que eu recebi no meu e-mail essa semana uma música de um gago que é apaixonado por você? Presta atenção nessa letra que é linda! Um dia um gago me falou, que a mulher que ele tanto amou, foi, foi, foi embora! Aí, olha só que música bonita! E entre frases escoltadas, ele dizia assim pra sua amada! Presta atenção! Uma canção que dizia assim, olha lá! Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou de mim! Agora! Só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou! Vou processar, vou processar não! Dou de morais, porta, porta! Não, 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 não! Eu que te ful, que te ful. Não, não. Non, não, não. Não, não, não. Primeiro, primeiro, não... Tem que pedir autorização para gravar. Qu originally sou a porcaria? Parabéns! Eu adorei a música. Eu vivo lá, vivendo cococada, nas praias, eu vivo fazendo as coisas pra poder ganhar por semana. Fazendo as coisas, eu sei quais coisas, eu sei. Tem até fotinho no site. Oi, tira. Se não vai ser, vai ser. De onde morar? Tem que ter outras vezes, não, 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 não. Tá certo, Solange, vai pro seu lugar. Vamos para a nossa última convidada da noite. Ela que é famosíssima no Nordeste, eu não a conhecia. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? É, olha só, bicha muta. Ô, Exu, Exu. Qual que é o seu nome, por favor? Tá, beleza, beleza. Tá tudo certo, eu não consegui entender. Ô, bicha, que cidade você é? Aí, ferrou, que ela não sabe ler, não sabe escrever, falar e não ouve. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não tomeu dedo no seu c**o. Tá certo? Depois vai no meu camarim que você vai aprender a falar pelo menos a letra A. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Põe, ei, ofê, ei, ei, ei. Olha só. Vamos começar pela vovó. Você e vovó estão prontas? Quando a vovó ma fralda toma banho. Ela gosta de lavar a? Por favor, Charles. Lavar a bunda para que está Rouge de cocô. Oh, Cremilda, você já respondeu, Cremilda? Já. Um peito. Mostra o peito da vovó. É, mostra o peito da vovó. Menina roto. Na sua época, Silvia Santos, na sua época... Quais eram os nomes que se davam à beixola? Falava que ela... Como é que é? Xibiu. Ah, Xibiu. Bicha muda. Já tem a sua resposta? E qual é a sua resposta, vovó? A minha resposta está aqui, é a sacola. Tá certo, então ninguém acertou. Vamos para o próximo. A menina roto, se ela fosse atriz? Ela faria filmes de... Ela faria filme de quê, se ela fosse atriz, vovó? A de porco? Faria Peppa Pig? Porque ela rota, vovó? Não, porque ela caga. Ah, tá certo. Charles. Filme pornô com pimenta no... Olha só que isso aqui está se tornando... Cremilda! Concentra que você conserve, cadela, vai. Oh, 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 oh. O pornô... Solange, tira a mão dessa bochecha de Budok Vegas que está gravando. O que a sua irmã está falando, pelo amor de Deus? Ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, ela disse, ela disse que ela faz um filme de bopopopopordô. Ah, filme bordô, Cremilda. É, ela... Tá, já entendi. Aproveite e dá a sua resposta, Solange. Ela faz um filme de terror. Por que você inverte todas as palavras? O que está escrito aí? Lê para mim. Está errado aqui, gente. Ela fazia assim. Aí depois que eu te chamo de burra, o que eu ouço? Você agora me chamou da... O vocalista do Aviões do Forró, deixa eu falar uma coisa. O assessor dela que traduz aqui. Você fala para ela esperar um pouco mais para virar a placa. Você ouve? Você ouve? O que é o iBurn? O que é o iBurn? Não dá para trocar ideia. Cremilda, entrevista ela, por favor. Você, menina roto, se fosse uma atriz, faria filme de quê? Se comete. Que nojo. Olha só, ninguém acertou, então vamos à próxima. A mulher do pânico que o Charles Henrique mais gosta. É a... Já escreveu, muda. A Bird? Olha, olha, olha. Aline, olha só. Que é Aline Mineiro. E temos Aline Riscato. Que é bailarina, que trabalhava no Faustão. Ela vai mostrar quem é. Qual Aline é? Mostra. A macaca. A macaca chuca. Cremilda. Oi. Sua vez. Olha minha vez agora. Não, não. Se eu falei Cremilda... Tem outra Cremilda aqui, ô filha de uma cadela. Beijo em minha mãe não, viu, por favor. Cala sua boca. Você... Você quer que eu vá aí? Venha, se você for o homem, que ele vai estar no meu cara. Se você é gentil, as criaturas que você veste. As criaturas que você veste, eu fiz aqui. Eu só não vou porque tá atrasado. Mas a hora que acabar o programa, eu passarei no camarim e enfiarei todo esse dedo no olho do seu... Você vai ver. Qual sua resposta, Cremilda? Aline lascada. Aline lascado. Aline lascada. Aline lascada. Aline na escada. É. Tá certo. Tá certo. Menina roto. Da Solange. Ah, olha só. Você gosta da Solange, Charles? Agora eu te confio. A bicha muda já respondeu? Já, já. Já respondeu. De novo, não. Quem você gosta mais do Panicom? Minha querida amiga, vem de gata, Fernanda Lacerda. Já comeu. Já comeu. Já comeu. Já comeu. Já comeu. Já comeu. Vai apanhado latino. Vai. Mini, mini gato. Vem pra você, minha querida. Um beijo, mini gato. Vamos à próxima. A cremilda de biquíni parece um... Parece uma cinderela. Olha uma cinderela. Olha só. Temos a muda ali e a cega aqui, ó. Menina roto. Quando a cremilda está de biquíni, ela parece um... Um demônio. Ah, Charles Henrique. Parece até essas montanhas de Lisboa. Montanha do Lisboa. Lá de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense e lá de Portugal. Desculpe, pessoal de Nova Iguaçu. Desculpe, Lisboa. Se por algum acaso, bem distante a se caso, desse uma pequena vontade de lhe mandar tomar no chão. Olha! Olha! Então, não entendi, mas valeu a sua resposta, Charles. Tá certo? Desculpe, eu tava subindo. Cremilda, 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 cremilda. Parece, parece... Gonçalves. Descir. Descir. Com Gonçalves. Sim. Gonçalves. Eu vou te mostrar onde tá o Gonçalves. Vixe! Por favor! E ela parece o quê? Uma uva passa! Xingaram a uva passa! É ruim, hein? Todo mundo já respondeu, agora só falta... Não, não, não! Não! Não falta nada, velho! Pichamuda, qual é a sua resposta? Ô, Aviões do Forró, você que ensina ela a escrever, ele é mais burro que ela, porque ele só letra... Quantas vezes você deu o fiofá ontem? Oi, gente! Tá certo, valeu! Cremilda, qual é a sua resposta? Uma pãe e uma bobaia! Olha o desenho, vovó, olha o desenho! Ó, Aviões do Forró, avisa que agora é pra ela, pra Bicha Muda. A primeira coisa que a Bicha Muda olha em um homem é... Eu quero saber de você, Rodela... O Bilal dele! É... Você acha que é o Bilal? Eu acho que sim! Por falar em Bilal, eu tô morrendo de medo porque eu tenho cócega. Sabe por quê? Por quê? Porque a sua borboleta tá quase pousando no tronco do seu... Danadinho! Charles Henrique! Terminando aqui! Ainda? Ele faz um p*** de um desenho mesmo! Aviões do Forró! Mano, você tá bem louco, velho! Primeira coisa que ela olha no homem é o quê? Aviões do Forró, Charles? Vocalista! Não, não sei lá. Parte do homem é vocalista! Vou mudar, pronto! Vai! Ah, olha só! Poeta é parte do homem agora, hein? Ô, Cremilda, tá recebendo muita madeirada na tabaca? Já, 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 já virou? Meu Deus do céu! Apeira já! Tá certo, Cremilda, e qual é a sua resposta, minha amor? Ele gosta de chupar o pirurito com dois ovos. Olha que a buscar ela! Você nunca desenhou tão bem, Cremilda, mas pra desenhar isso aqui você gosta! Ai, 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 oh, 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 oh! É uma delícia, tio! Até engasgou, né, Cremilda? Tá, claro. Menina Ésosa! Solange, você já respondeu? É a primeira coisa que que a beira, a beira que a beira gosta, procura feita é do... Тоque, pooses, schöne... Piú, piú, piú. Piú, 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 piú! Pirulitro! Pirulitro! Êêêê! Tá certo. Quem que foi, ô Charles? Olha só, Solange. Ah, tá bom. Eu não vou falar. Ele escreveu e todo mundo aqui leu. Esse foi o pior. Pois é. Ele que sabe. Esse é cínico. Cínico ou caramba? Cínico ou caramba? Cínico ou caramba? Dá licença. Dá licença. Que não é casa de família, não. Aqui é pânico. Por que ele vai lá pra trás? Que não é casa de família, não. Aqui é pânico. Por que eu ficar falando isso? Vai ficar falando isso. Vai ficar falando isso. Vai ficar falando até pra mim. Principalmente no bagagem da laranja do Zé Capagodinho, meu Deus do céu. Ô, bicha muda. A primeira coisa que você olha num homem é... Você olha a bunda. Quando eu perguntar, você pode ficar quieta? Por que você fala? Não, não, eu quero... Não, não, não. Senta, cão, senta. Eu quero que você fale bunda. É bem, bem, bem. Isso, abaixo. Tá bom. Infelizmente acabou. Quem vai sentir saudade daqui? Semana que vem voltamos com muito mais. Me aguardem. Me aguardem. meu clique, eu vou tribalizar aqui. Me aguardem. Eu estou香港 vezes a inimigo. Legenda por Sônia Ruberti